O que nos separa de uma alegria é o caminho tortuoso que geralmente precisamos trilhar. É regra da vida. As grandes conquistas só são possíveis aos que se dispõem a viver os processos que nos dão a elas. Jesus fala sobre isso no Evangelho de hoje, quando faz menção à alegria que a mãe sente ao ver a criança que nasceu. O processo do parto, que é extremamente doloroso, é naturalmente substituído pela satisfação de ter um filho nos braços. Na vida é assim, mas na vida cristã, que é essencialmente processo de conversão, é ainda mais. Estamos sempre vivendo as dores que partejam o Cristo que mora em cada um de nós. Conversão é vencer os obstáculos da personalidade que ofuscam a presença dele em nossa vida. Vencer vícios, comportamentos pecaminosos, atitudes pouco nobres, requer a disposição de viver o sofrimento que toda mudança exige. Mudar dói, alterar um detalhe do temperamento, superar condicionamentos que nos amarram à aversão mesquinha e miserável de nós mesmos, exige disposição interior para passar pelas dores da mudança. E você? Já sabe o que precisa mudar em sua vida para ser uma pessoa melhor? Não perca tempo. A pessoa mais beneficiada com as suas mudanças é você.